Então, os socialistas sempre ficam muito nessa coisa do subjetivo, sempre nunca conseguiu aplicar o que Marx realmente falou, tanto que houve revisionistas, desde a obra de Marx original, houve vários revisionistas, não, vamos tirar isso aqui, vamos tirar dali. E foi justamente o fato do capitalismo ter sido tão bom na prosperidade das pessoas e do mundo que houve o revisionismo logo em 1930 e depois veio a escola de Frankfurt dizendo o seguinte, bom, por que será que essas pessoas não estão aderindo ao socialismo como a gente achou que eles iam aderir? Por que eles não aderiram à revolução como a gente achou que eles iriam aderir? Porque eles estavam inseridos dentro do capitalismo, aumentando a sua renda, o capitalismo ocidental americano, que é muito fundamentado nessas bases morais, eles vêm muito do... a própria Constituição vem com esses valores judaico-cristãos e eles são bastante importantes para essa noção de moral, que é muito importante para toda a estruturação da história, tanto que a China não tem isso, né? Acaba, inclusive, com a religião, acha que é uma porcaria e eu sou agnóstica, inclusive, falando isso. Mas profana templos, proíbe símbolos sagrados, proíbe livros e etc. Como já fizeram e ainda continuam fazendo. Mas o ponto é, sempre há essa coisa de tipo assim, ah, nunca a gente aplicou e etc. E aí é sempre muito subjetivo. Na minha visão, o capitalismo, o capitalismo de livre mercado, o capitalismo de Estado e o que é o socialismo e o que ele busca enquanto sistema econômico, são coisas muito simples, não são coisas tão complicadas. O capitalismo de livre mercado e o capitalismo de Estado, o capitalismo de livre mercado, ele nunca chegou a ser aplicado 100%. Então, assim, eu tenho um capitalismo de livre mercado onde todas as relações não têm nenhum tipo de interferência do Estado. Isso nunca aconteceu. Entretanto, o que aconteceu pós a Revolução Industrial foi uma redução, em alguns lugares do mundo, desse papel do Estado. Não é que o Estado deixou de existir ou ele não teve uma interferência. O próprio... tem uma história que é muito legal, que foi quando começaram a aparecer os primeiros carros motorizados. E durante um tempo, na Inglaterra, eles passaram uma lei chamada Red Flag Act, que era um lobby do pessoal que fazia charretes, para que tivesse que ter uma pessoa na frente do carro, com uma bandeirinha vermelha, para que eles não atingissem a mesma velocidade dos cavalos. Então, isso atrasou um pouquinho essa mudança, essa... é normal, né, quando você tem uma evolução de tecnologia. E isso foi uma interferência do Estado por meio de lobistas que falaram, não, a gente não quer essa concorrência. No fim das contas, acabou que não tinha como ficar charretes lá e os carros vieram. Mas, então, o Estado, ele acaba tendo essas interferências e elas geralmente atrapalham. Quanto mais interferência você faz, quanto mais você dificulta que essas trocas sejam feitas de forma o mais livre possível, e eu vou falar o mais livre possível, porque vai ter uma pequena legislação. Então, tem muita gente que confunde liberalismo com anarquismo. O liberalismo, quando você fala de liberdade econômica, necessariamente você precisa ter Estado de Direito, que é um governo com leis coesas, é um governo com integridade, você vai precisar ter polícia, você vai precisar ter judiciário. Então, isso é uma interferência do Estado, quando você tem um contrato e você quer fazer o enforcement daquele contrato que foi determinado de acordo com as leis. Se o cara tem um crime, ele matou alguém, ele estuprou alguém, ele cometeu algum tipo de violência, ele roubou, tem que ter uma lei que fale qual é a punição que ele tem. Então, isso faz parte de toda essa estruturação do Estado. Só que o Estado, ele deve ser o menor possível, não inexistente, o menor possível no sentido de que? Se ele não atrapalhar, se ele não ficar muito nas costas, se ele não for muito custoso. Então, no Brasil, a gente tem um capitalismo de Estado em que a gente sustenta, não sei quantos senadores, não sei quantos deputados, auxílio moradia, auxílio aquilo, o cara pequeno lá na ponta, ele está, os impostos deles, os nossos impostos, independentemente de qual renda você tenha, está sustentando privilégios dessas pessoas. Será que, se a gente diminuísse esse tamanho do Estado, e isso vale em todos os sentidos, vale no tamanho da legislação trabalhista, vale no tamanho que é a máquina pública, será que as pessoas, e isso tem justamente os dados, quando você olha para o próprio Estados Unidos, você não quis falar dos países menores, então tem Suíça, tem Luxemburgo, tem Estônia, tem vários países muito ricos, e que tem, não, não são paraíso fiscal, o Suíça não é paraíso fiscal, os Estados Unidos não é paraíso fiscal, Estônia não é paraíso fiscal, paraíso fiscal tem vários, mas não são esses os casos. Só que aqui acabou o tempo, como vocês querem fazer? Eu ainda tenho um pouco mais, né? Pode continuar, Renata. Acho que eu tenho uns dois minutos, pelo menos. Então, quando você olha que os Estados Unidos, eles tiveram uma Constituição, bastante coisa, então, eu não sei o teor dessas cartas do Alexander Hamilton que você falou, Mas a Constituição... Não, essas cartas, essas que você falou especificamente, não. Desse livro eu estou dizendo. Não, mas essa é a obra do Alexander Hamilton? Não, mas eu não li esse... O relatório das manufaturas é a obra do Alexander Hamilton? O que eu li foi, o que eu li, o que eu vi do documentário, inclusive viu agora o, como se chama, o musical Hamilton nos Estados Unidos, é justamente da formação e dos pais fundadores, não só do Hamilton, como dos outros, do Adams, do Thomas Jefferson, etc., na formação da Constituição Americana. E a formação da Constituição Americana, ela é pró-liberdade, ela é pró-cidadão, ela é feita, eu não sei se foi o John Adams ou o Thomas Jefferson que falou isso, ela é para fazer essa restrição da quantidade de vezes e de quanto o governo pode interferir na sua vida. Então, pode ser que eles tinham uma diferença, isso era muito legal, os founding fathers eram muito diferentes entre si, e isso foi muito importante para poder fazer uma Constituição que é exatamente a mesma até hoje nos Estados Unidos. E essa Constituição que defende a liberdade, os Estados Unidos não é próspero, porque, não é livre porque é próspero, ele é próspero porque, primeiro, ele foi livre. Então, toda a Constituição Americana, que foi muito importante para dar um norte para o Ocidente, então, os Estados Unidos acabou influenciando várias outras economias e não por acaso o Ocidente tem mais prosperidade, comparativamente com outros locais. Então, a China mesmo demorou muito tempo para se industrializar e só quando o Deng Xiaoping percebeu que precisava de um pouco de capitalismo é que a China começou a ter algum tipo de prosperidade e não muita, né, comparado com outros lugares, mas que começou a ter um pouco mais de sair as pessoas da pobreza, industrializar um pouco mais. Mas, enquanto estava lá no modelo comunista-socialista do mal, de revolução cultural, de coletivização das fazendas, etc., foi o caos e milhares de pessoas morreram. Isso aconteceu na União Soviética, aconteceu na China e agora, com a Agenda 2030, de novo, interferência do Estado, não são os fazendeiros e nem as pessoas querendo isso. Na Agenda 2030, o que eles querem? Diminuir, agora é uma nova forma de socialismo, que é o ecossocialismo, diminuir a quantidade de poluentes emitidos. Então, dessa forma, sem nenhum tipo de transição, sem pensar em como fazer isso, eles querem diminuir a quantidade de comida que está sendo produzida obrigatoriamente, de maneira forçada. Então, isso, quando você vê os dados, o PIB per capita dos países, o quanto você tem de qualidade de vida, índice de corrupção, todos os índices corroboram para a tese de que, quanto maior for a liberdade econômica, mais prosperidade você vai ter. você tem Então, você tem você tem Se fossem desprezados os índices بhões e úsos ou os índices que, me 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 Obrigado.